Quando você precisa de pintura e funilaria, geralmente você se depara com uma oficina cheia de graça, suja, mal bagunça, pessoa mal vestida, não é verdade, Fernando? Isso. Até agora é o que a gente tem conhecido. Mas eu quero mostrar pra você, com muito prazer, inaugurando agora a Retocar. A Retocar é uma nova concepção em funilaria e pintura. É coisa realmente de primeiro mundo, com tecnologia, qualidade, rapidez, tratamento, tudo que você pode imaginar de uma funilaria e pintura de primeiríssimo mundo, né, Fernando? Isso. Vocês são especializados? Mecânicos são treinados? Os pintores, aliás, são treinados? Os pintores, foi na televisão, trabalhamos com mecânica. Trabalhamos apenas com treinaria e pintura. Se especificamos numa coisa pra sair bem feita. Pra sair bem feita. E, por exemplo, a tinta, queridos, não é qualquer tinta, porque senão pra você não sair daqui tem problema. A maior preocupação é essa, é a tinta. É o trabalho, no momento ele é bem feito, mas posteriormente ele dá trabalho. Então nós preocupamos com a estufa, que a secagem do automóvel é feita por calor e não por temperatura, chegando a 76 graus dentro da estufa na secagem. Gente, você não acredita o tamanho da estufa, uma coisa que você nunca viu na sua vida. E? E toda a tinta é feita, é dada a nós pela Grazulite. Então, nossos pintores são treinados na Grazulite e a nossa oficina foi tida como oficina padrão da Grazulite. Porque nunca foi feita uma oficina desse porte, dessa qualidade, pra funilaria e pintura de casa. Com certeza. Você tem que vir conhecer, vale extremamente a pena. E olha, qualquer pessoa que venha fazer pintura e funilaria aqui, ganha o polimento total e ela faixa incompleta. Feito com algodão. Então, olha, tudo nota 10 com a melhor qualidade. Só pra você vir conhecer, tá? Pra você tomar um cafezinho, essa semana eles vão fazer a lavagem completa de motor também. E o polimento completo por R$ 90,00. Que é um serviço que geralmente custa R$ 150,00 por aí, né, Fernando? Isso, R$ 150,00 por aí. Então, olha, qualidade de primeiríssimo mundo, tecnologia, especialização, tratamento VIP, eles vão buscar o carro pra você e trazem de volta. Olha, com certeza é um lugar que você tem que, olha, retocar, anota bonitinho o telefone, porque assim que você precisar, nem perca tempo em outros lugares. De segunda a sexta, das 8h às 19h. E essa promoção vai ficar até sexta-feira. Rua Centro-Africana 53, em Santo Amaro, perto da Ponte João Dias. Qualquer dúvida, liga pra 521-9525 e se informa como você chega aqui. O importante é que você venha conhecer, porque realmente, olha, oficina de primeiro mundo, retocar.